Vida louca, vida, vida breve Já que eu não posso te levar Quero que você me leve Vida louca, vida, vida imensa Ninguém vai nos perdoar Nosso crime não compensa Quando ninguém olha, quando você passa Você logo acha, eu tô carente Eu sou manchete popular E eu tô cansado de tanta babaquice Tanta caretice Dessa eterna falta do que falar Falar Se ninguém olha, quando você passa Você logo acha que a vida voltou ao normal Aquela vida sem sentido volta sem perigo E a mesma vida sempre igual Se alguém olha, quando você passa Você logo diz Paiasco, você acha que não tá legal? Perto de todos os sentidos A noção do perigo Você passa mal Fica louca, vida, vida breve Já que eu não posso te levar Quero que você me leve Vida louca, vida, vida imensa Ninguém vai nos perdoar Ninguém vai nos perdoar Nosso crime não compensa Não, 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 não Vida louca, vida, vida breve Já que eu não posso te levar Quero que você me leve Leve, 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 leve